que renova o diretório do PSDB, que renova a executiva do PSDB. E quando eu digo renova, porque as esperanças nossas, que moramos no Piauí, vivemos no Piauí, elas se renovam na data de hoje. Nós temos aqui as presenças de ex-governador Wilson Martins, nós temos a presença do senador Romano, são vários deputados estaduais que aqui estão, com o nosso colega, companheiro Júlio Arthur Verde e outros de outros partidos, Marta Menezes, do PSDB. Nós temos a presença de vários vereadores da capital, do interior, vice-prefeitos, prefeitos. Nós temos as presenças de presidentes de outros partidos, e tudo isso por falta de estrutura para que os profissionais da saúde possam trabalhar. E a saúde do estado do Piauí, ela se sustenta na saúde municipal de Teresina, hoje também conduzida pelo professor Charles Silveira, que tem feito um belo trabalho na Fundação Municipal de Saúde. Se nós olhamos no âmbito da educação, a educação do estado do Piauí não funciona. Não funciona. E mais do que não funciona, a educação do estado do Piauí está envolvida, todos vocês sabem, em investigações da Polícia Federal. A notícia lá não é sobre se os alunos aprendem ou não. A notícia lá não é sobre se tem transporte escolar para os alunos ou não. A notícia lá não é se tem alunos na escola ou não. A notícia lá é que a Polícia Federal está investigando os contratos que eles fazem, que eles fizeram. Se a gente olha no âmbito da segurança pública, eu tenho dito há muitos anos, o estado do Piauí não tem um plano de segurança pública. E quando eu digo que eu não tenho um plano, eu não estou me referindo apenas a alguma coisa escrita num papel, jogada dentro de uma carteira qualquer, de um escandio qualquer, de uma gaveta qualquer. Não é isso que eu estou me referindo. Quando eu digo que não tem um plano de segurança pública, é porque a gente está vendo a crescente violência na capital e no interior. As pessoas não podem, como antigamente se fazia, sentar-se às portas seis horas da tarde, sete horas da tarde, para conversar com a família, para conversar com os vizinhos, porque tem assalto. As escolas, as creches, são assaltadas com rotina. Batizado, casamento, velório, são assaltados com rotina. Parada de ônibus, dentro de ônibus, também é assalto com rotina. Então a segurança pública no Piauí é uma ficção. É uma ficção. E o que se poderia fazer em relação a tudo isso? Não se faz. Não se faz por uma razão simples. Não há governo para governar o estado do Piauí. Há um governador que não faz outra coisa que não seja política, política pessoal, de tomar lá da cá, de fracionar o estado, de dividir o estado, de entregar o estado pedaço por pedaço para aqueles que vão se ocupar no estado. E ele não se importa com isso. E ele não se importa com isso. Eu lamento muito, eu lamento muito que no estado do Piauí, o Ministério Público seja muito ativo para olhar para a Prefeitura de Teresina e de olhos fechados e de costas para que o estado deixe de fazer ou faz mal feito. Eu lamento muito que o Tribunal de Contas do Estado seja ativo para olhar as contas da Prefeitura, mas fique de olhos fechados, ou de costas, todos os mal feitos, ou para o que deixe de fazer o estado. Eu lamento muito que os órgãos de fiscalização sejam ativos em relação à Prefeitura de Teresina, mas não sejam do mesmo modo ativos em relação às questões do estado. Porque se fosse, se fosse, certamente, esse governador que está aí não estaria mais, esse governo que está aí não estaria mais. Não estaria. Todos nós sabemos disso. Mas aqui nós renovamos as nossas esperanças. Nós renovamos as nossas esperanças. Eu ouso dizer para os senhores aqui presentes, daqui a pouco nós teremos eleições para a Prefeitura de Teresina. E as eleições para a Prefeitura de Teresina, elas serão do nosso campo, do campo do PSDB, elas serão comandadas pela grande liderança do prefeito Firmino Filho. Obrigado. Abertura de Teresina